Olá leitoras e leitores, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, sou um dos editores da Script e nós estávamos muito felizes porque nós estávamos fechando 2021 com todos os produtos que estavam pendentes já com bonecos prontos, com o nosso primeiro bonele no prazo, tudo material enviado, colocado nos correios, tudo certinho, mas a Lady Murphy ela é impiedosa. Olhando alguns quadrinhos do Lavender, nós identificamos um erro na capa e aí começamos a olhar outras caixas e notamos que alguns produtos também estavam com o mesmo erro. Que erro era esse? Um erro na lombada. A margem da capa e da contracapa avançaram para dentro da lombada e em outros só a capa, ou seja, a gráfica ela imprimiu a capa e fez a montagem dela um pouco errada. Então vou até mostrar para vocês, olha só. Vamos ver se você consegue olhar aqui. Olha aqui, vê se dá para ver, olha só. Esse aqui tem menos, olha. Olha a arte da capa invadindo. Em alguns outros, a arte da contracapa também está invadindo ou então, assim, sabe, tem umas coisas meio estranhas. E aí começamos a mexer em alguns pacotes e vimos que estavam também com alguns erros. Alguns não e outros sim. Então, para evitar que vocês recebam este material com este problema, o que nós fizemos? Entramos em contato com o correio e conseguimos resgatar o material que nós havíamos deixado há dois dias atrás. Então, quero mostrar para vocês o trabalhão que deu. Olha só, trouxemos tudo de volta. Olha aqui, tudo de volta. E agora nós vamos ter que abrir caixa por caixa, olhar lombada por lombada, porque nós vamos ter que devolver para a gráfica, para a gráfica corrigir este erro. Aí a gráfica vai corrigir, nos mandar corrigido e aí nós vamos ter que reembalar de novo. E assim, ó, foi um embalamento que foi muito trabalhoso, porque nós agora adotamos este papelzinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que é um charmezinho, para que vocês recebessem o quadrinho nosso primeiro da Bonelli com este mimo. Sabe? Para ter uma apresentação por ser Natal. Vai ter ainda, mas nós vamos ter que agora fazer todo esse trabalho. Desembalar tudo, abrir, olhar as lombadas, ver quais estão erradas, mandar para a gráfica e esperar eles nos devolverem. E o problema é que as gráficas estão fechadas agora. A gráfica Odisseia, que está fazendo esse trabalho conosco, volta só perto do dia 10, ali pelo dia 8. Então, este material que estava no prazo, estava bonitinho, estava no correio. Nós tivemos agora que resgatar tudo isso para poder fazer esse recal antes de chegar na mão de vocês. Então, eu peço uma compreensão para que vocês possam esperar um pouquinho mais, vocês apoiadores do Lavender. Porque vocês precisam ter o material perfeito em mãos e a gente não quer que vocês tenham essa experiência enviesada. Então, aguarda só um pouquinho. Nos próximos dias nós vamos ao retorno. Já mandei mensagem para o nosso contato lá na gráfica. Como está em férias, ela ainda não respondeu. Em breve ela vai responder e aí nós vamos providenciar e passar o novo prazo. Então, gente, queria dar notícias melhores hoje, mas infelizmente é isso. Mas amanhã vai ter outro vídeo com novidades e coisas bem legais que aí eu quero compartilhar com vocês. Então, recado dado, um beijo para vocês e até!